Olá, vovô e vovó, tudo bem? Sempre quando alguém que eu amo muito faz aniversário, eu fico pensando o que eu posso dar pra essa pessoa de presente que vá pelo menos, mostrar pelo menos um pouco do amor e do carinho que eu tenho por essa pessoa. Obviamente que eu tentei pensar em um presente legal pra eu dar pra vocês nessa nata tão especial. Né, Nicolas? Sim. E eu vim aqui mostrar pra vocês o presente. Eu não posso entregar em mãos, vocês podem ver o que é, vocês vão ter que vir até aqui. E é isso aqui que eu comprei, encomendei pra vocês. Uh, quando lutas vierem me derrubar, firmado em Ti eu estarei, pois Tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a Ti eu. Ó, Dom Francisco e Veide, queremos hoje agradecer a vida de vocês. Já que vocês são muito ativos na paróquia, na comunidade aí em Bauru, mas nós queremos daqui também, das terras frias do inverno aqui de Boston, nós queremos agradecer a Deus pela vossa vida. Que Deus abençoe. E essa bênção nessa placa é feita com muito carinho, com muito amor. Aqui pertinho é Nossa Senhora. Que seja Nossa Senhora que abraça, que proteja vocês com o seu manto e conceda a vocês muita saúde, muita paz, muito amor. Agradecendo pelo vosso testemunho de vida matrimonial, de família e que vocês possam voltar aqui, logo, logo. Pedimos a Deus a bênção, que Deus abençoe essa placa e a vossa vida e a vossa família. Amém. Que Deus abençoe, proteja e cuide a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz aniversário que Nossa Senhora da Fátima proteja e abençoe vocês. Amém. Aleluia, eu cantarei. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém